Ontem E me beija, me beija, me beija, me beija Quero ter certeza Que você me deseja Que eu sou seu amor Se você me ama Aceita que o nosso amor é maior que besteira E me beija, me beija, me beija, me beija, me beija Quero ter certeza Que você me deseja Que eu sou seu amor Demorei a dormir, me senti Arrasada Me entreguei por inteira Olha só que besteira Você me enganou Se você me ama Prova, me queira e me leva pra porta da igreja E me beija, me beija, me beija Quero ter certeza Que você me deseja Que eu sou seu amor